A Arábia Saudita, então a gente só tá fazendo aqui a transmissão em português Brasil pra vocês. O Sten aqui junto com o Lilchi vem se posicionando, eles que tão liderando a tabela por bastante tempo. Continua pontuando e o Seiyun tá ali, hein? E o Seiyun tá ali, meu Deus, foi encontrado. E o Seiyun não tá mais ali, vi. Tava ali. Tava ali, sabe o que eu queria ver, Kenon? Alguém tocar uma buggy-wuggy naqueles caminhão lá. E saímos 10 pessoas dançando. Olha isso, velho. Ninguém, tipo assim, é um acordo de cavaleiros, né, cara? A partir do momento que você sair pra punir alguém, alguém vai responder em você. Então, cara, momento delicado aqui da partida. Olha aí, começou a carreata. E todos eles equipados com nem patriles, né? Ah, a galera tá falando que eu ziguei, cara. Eu não ziguei, cara. Na próxima eu não vou nem falar o nome, tá? Só pra fazer dizer que sou eu. E vamos embora pra esse fim...